Tão felizes, torcedores do Vitória e do Ceará. Vitória na Série A, uma grande vitória diante do Red Bull Bragantino, dando aquele alívio pra torcida, um jogo melancólico, jogo dramático, e o Vitória consegue uma grande vitória. E aí teve também o Ceará, né, conseguindo uma vitória que, pra mim, não foi tão, vamos dizer assim, surpresa, digamos. Eu, no canal do Luiz, chutei que esse jogo seria empaque. Mas o Ceará, ele provou, né, que tá muito focado no acesso. E pra quem, pra quem me acompanha, acompanha meu trabalho lá no canal do Luiz, lembra de que já há algumas lives, sei lá, duas semanas, pra cá, eu venho falando que pra mim o Ceará sobe. Ah, diz aí o TG4 que tu achas que sobe. Eu já falei, pra mim, o esporte, e se ganha do jogo agora, mais tarde, acabou, gente. Acabou. Porque o esporte vai ficar faltando seis jogos, não é mesmo? Vai chegar a 56 pontos, se porventura ganhar. Ele vai chegar faltando seis jogos, sendo que ele abre uma gordura de quase seis pontos. Ou seja, duas rodadas. Então a gente, teoricamente, ignora duas rodadas. Então vai ficar faltando quatro jogos, pra ele conseguir mais duas vitórias. E ainda tem duas rodadas extras, vamos dizer assim, guardadas. Então assim, gente, subiu. Se o esporte consegue essa vitória mais tarde, com o decorrer da tabela que a gente vai falar aqui, não tem pra onde. Eu tava até conversando com o Luiz. Quem tem racionalidade, estuda a tabela, sabe que subiu. Se o esporte ganha esse jogo agora, não tem como, gente. Mas enfim, papo pra daqui a pouco. O Vitória consegue uma boa vitória. O Ceará não fez tanta surpresa vencendo, mas foi uma grande vitória do Ceará, do Bolzão. Porque foi de virada. E aí a gente vai falar aqui rapidamente do esporte e das probabilidades aí. Nessa tabela atual aí, os times tropeçaram. Então vamos deixar aqui o like. Peço a você que deixe o like. Se inscreva aqui no canal. Ativa a notificação. Manda pros grupos do WhatsApp pra gente poder fazer um vídeo legal pra ser hypado. Hypa aí, inclusive, tá? Quando aparecer o vídeo pra você, aperta no hypar pra que o vídeo tenha mais alcance. Tá bom? Bom, gente. Tabela na tela. Classificação aí na tela pra vocês. O campeonato da Série B tá pegando fogo, né? Primeiro colocado, o Santos, que já iniciou a rodada, já jogou e perdeu. É, gente. Aquele jogo que o esporte perdeu no mesmo momento ali do Santos, o esporte tava com jogo a menos ali, né? E o Santos tava abrindo a rodada. Então o Santos já perdeu na rodada, não joga mais. Novo Horizontino perdeu. Novo Horizontino perdeu pro Mirasol. Um resultado que também não era surpresa. A gente lá no canal do Luiz, na live passada, a gente no pós-jogo ali, com a derrota do esporte, pro Operário, a gente fez uma live, né? Todo mundo sabe. E lá a gente falou que o Mirasol ia ganhar do Novo Horizontino. Então, o Mirasol conseguiu a vitória. Então perdeu o Santos, perdeu o Novo Horizontino. O esporte joga mais tarde, daqui a pouco. Diante de, mais uma vez, a ilha lotada, com o seu torcedor, né? Infelizmente, não vai dar pra ir, né? Mas, se eu pudesse estar na ilha, certamente eu estaria, né? E aí, o esporte tem grande chance de ultrapassar o Novo Horizontino e igualar o número de pontos do Santos. O esporte teve aquela chance contra o Operário de fazer isso, mas não conseguiu. E agora tem outra nova chance de conseguir isso aí. E aí, vocês veem que Mirasol e Ceará chegaram junto. O Ceará conseguiu uma grande vitória, né? Já entrando no assunto do Ceará, o início do primeiro tempo. O Ceará muito, vamos dizer assim, desfigurado ali. Não parecia que estava querendo algo no jogo. E o Ceará acaba tomando, né? O 1x0 do Ituano e muita gente, nossa, o Ceará, até eu vi lá alguns flashes do Bora Porracha. E aí, eles falando, pô, velho, muito fraco, muito mal, o Leopoldé precisa mudar esse espírito da equipe e coisa e tal. E aí, o primeiro tempo, de fato, o Ituano foi melhor do que o Ceará por questão de atitude. E também, o Ituano está ali naquela berlinda ali, né? De não cair embora e eu acredito que o Ituano vai cair. Quando chega no segundo tempo, antes até das mudanças, antes, nos escanteios ali, nas jogadas trabalhadas ali, poucas jogadas do Ceará, no segundo tempo, o Ceará chegou ao gol e aí, nas mexidas, o segundo gol acabou acontecendo. Foi um belo gol, inclusive, e o Ceará ganhou de 2x1, de virada. Um jogo importante, espetacular aí para o Ceará, para as pretensões da equipe, que no meu ponto de vista, repito, vai subir, no meu ponto de vista, na minha análise. Eu não sou o dono da verdade, eu estou falando do meu estudo. No meu estudo, eu acho que o Ceará sobe e eu acho que o esporte sobe, porque eu já falei que o esporte sobe. Novo Horizontino vem de derrotas, mas o Novo Horizontino tem uma gordura muito boa. O Santos também tem uma gordura muito boa, o México vem de derrotas. O Ceará chega ali, quinto colocado, fica apenas a dois pontinhos do G4. Dois pontinhos do G4. Mas o Ceará tem jogo difícil, tem jogo contra o Santos, enfim, jogos diretos. Vila Nova, cara, Vila Nova nos últimos anos vem tornando-se conhecido pela questão da pipocada, né? O Vila Nova ano passado pipocou, teve outro ano também, então assim, o Vila Nova não está conseguindo ter consistência naquela briga pelo acesso, né? E aí, o Vila Nova vem de derrotas. Perdeu para o Goiás, uma equipe que inclusive vem de derrota aí na rodada passada. O Vila consegue perder também agora de goleada para o Curitiba. Curitiba já encosta também, está na oitava posição com 47 pontos. No meu ponto de vista, ah, Jeanette, eu acho que Curitiba briga para subir? Não, não acho. Eu acho que a briga vai se resumir entre Mirassol e Ceará. Só é questão de tempo, gente. No meu ponto de vista, só é questão de tempo. Amigos, torcedores do Vila Nova, não fiquem com raiva de mim, porque da mesma forma que eu penso isso, vocês podem pensar que o esporte não vai subir, vocês podem pensar que o América não vai subir e que vocês vão subir. Então assim, eu acho que é questão de análise individual e aí eu acho que na minha análise o Curitiba não briga. Quando, com o passar do tempo, essa briga por enquanto vai ficar, pelo menos para a quarta vaga, tá? O esporte hoje é terceiro colocado. Mirassol, Ceará e Vila vai ficar entre esses equipes aí, até pela questão de pontuação, porque do Ceará, por exemplo, para cima é de 51 pontos para cima. O Vila Nova tem 49 e o América também, porém, o Vila Nova ele tinha o aspecto estádio mandante mais forte, mas aí já se deteriorou, por mais que tenha demitido o técnico, mas você vim de um empate e duas derrotas dentro de casa, seguido, fica difícil, fica difícil para recuperar no campeonato de Série B. Então, do meu ponto de vista, o Vila deu três tropeçadas aí, bem importantes. E aí, acho que o América pode até figurar um pouco no lugar do Vila Nova, mas aí a briga vai ficar mais forte entre Ceará e Mirassol. Então, daqui a umas três rodadas, acredito, essa briga vai ficar enxuta entre Mirassol e Ceará. Esse é o meu ponto de vista. E, claro, o esporte vai estar nesse balaio aí para a terceira vara. Aí, o outro resultado, e outra coisa, perder do Coritiba, beleza, mas perder do Coritiba, dentro de casa, de goleada, da forma como foi, com direito até pênalti perdido, enfim, o Vila Nova está muito preocupante à questão desse DNA do Vila Nova não conseguir ter forças e conseguir chegar na reta final do campeonato mais forte. Outra equipe que também estacionou de vez foi o Havaí ontem. O Havaí conseguiu perder para o Amazônia de virada, o Havaí fez 1x0, com o Gaspar e depois a virada do Amazonas aí, e o Amazonas é outra equipe que está ali em 11º. Porém, eu não acho que o Amazonas vai brigar pelo acesso não, como eu já falei, as equipes que para mim brigam pelo acesso. eu estou aqui com o Boné da melhor transportadora do Brasil que há mais de 10 anos está aqui transportando compromisso aqui no Brasil para o Brasil inteiro, a transportadora Montenegro Cargas que tem um serviço muito bem avaliado pelas grandes parcerias que fecha e também pelo público que adquire o seu serviço. Então, não perde tempo se você quer fazer ali um pedido, uma cotação para uma transportadora de respeito Montenegro Cargas e também se você quer fazer com que o seu produto chegue na maior segurança no prazo certo só entre em contato aqui no link da descrição e você sem dúvida não vai se arrepender Montenegro Cargas. E aí, torcedores do Operário podem até pensar cara, esse cara está maluco porque ele analisa Havaí ele analisa Amazonas mas não analisa o Operário que ganhou do esporte dele dentro da ilha lotada e tem pontos à frente. Não, gente. Vou explicar o porquê que eu acho que o Operário não tem tanta chance quanto, por exemplo o América e tal vou dizer porquê confrontos confrontos e também a questão da qualidade do time se você reparar direitinho a análise que eu fiz pelo menos do jogo do esporte contra o Operário o Operário não teve nem vontade de atacar o esporte ele não teve nem vontade de atacar o esporte ele não teve certa qualidade refino para poder atacar ele simplesmente esperou falhas individuais dadas da defesa do esporte com o Thierry não o Thierry inclusive vai voltar para o jogo no jogo contra o Botafogo ele está de volta graças a Deus o Thierry está de volta mas com o Castan e com o Felipe deixando aquela marcação frouxa ali então e o Operário se aproveitou certamente a qualidade e despertize dos jogadores de oportunismo fez com que o Operário saísse com resultado positivo mas vejam a tabela do Operário vai ter um jogo inclusive parelho contra o Pai Sandu mas eu acho que o Operário é favorito a ganhar o jogo dentro de casa mas depois olha as pedreiras que o Operário pega o Operário ele pega a América que é uma equipe que ainda sonha com algo ainda sonha com algo o Goiás que é uma equipe que praticamente deu adeus ao acesso praticamente não estou cravando mas praticamente deu adeus que eu não vejo eles ainda lutando diretamente e o jogo contra o Goiás é lá em Goiânia e depois pega o Sport tendo a revanche então assim e depois ainda tem o Novo Horizontino ele pega o Sport ele pega o Novo Horizontino e o Mirassol gente é muito a porrada o corredor polonês e o Operário é muito forte cara olha a sequência América Goiás Sport Novo Horizontino e Mirassol então fica difícil para o Operário pensar em acesso se tem muita equipe com confronto direto e aí voltando para a classificação para mim nenhuma grande novidade mas o bom dessa rodada é que o Sport de fato foi ajudado pelo Novo Horizontino foi ajudado pelo Santos foi ajudado pelo Vila Nova então é uma forma de o Sport entrar com mais força para o jogo contra o Botafogo é um esporte que vai ter aí o Thierry de volta o Capita eu gosto para caramba do Capita ele sabe muito bem disso encontrei encontrei ele semana passada tirou foto com a minha filha e tudo um abraço do Thierry é um cara muito competente e ele é o centro da defesa do esporte sem sombra de dúvidas ele é o jogador mais importante de equilíbrio eu estava vendo a live do Leone de Sampa e o Valfrido um abraço para o Valfrido ele fez uma análise do Thierry o esporte com o Thierry e o esporte sem Thierry o esporte com o Thierry tem 80% aproveitamento o esporte sem Thierry tem 44% então assim é muito significante a presença do Thierry o esporte não tomava gol passou jogos sem tomar gol com o Thierry então tem essas coisas todas aí que a gente tem que analisar então o esporte vai a campo com esse jogador vai a campo também com a sua torcida lotando a ilha do retiro mais uma vez e espero dessa forma vou dar um depoimento aqui para vocês sobre o jogo do esporte esse último jogo em que eu estava presente em determinados momentos a torcida do esporte se comportou de forma positiva até falei aqui elogiei disse a torcida do esporte não tem nada não teve certa culpa no jogo passado coisa e tal mas tem alguns momentos que os jogadores esperam que a ilha pegue fogo que incendeia por mais que não esteja jogando grande futebol é uma reta final gente é uma reta final é um campeonato que está chegando ali para os finalmente e precisa de todo jeito do apoio do torcedor então no meu ponto de vista 90 minutos é empurrar 100% os jogadores empurrar e fazer com que eles se sintam confortáveis na ilha do retiro a ponto de quererem buscar o resultado para o esporte o jogo contra o Ceará teve um molho diferente do jogo do operário o jogo do Ceará foi clássico o jogo do Ceará tinha o Ceará a fala dos torcedores do Ceará tinha molho o jogo do operário não tinha molho tinha um time que estava semi morto vamos dizer assim estava sem pretensão alguma mas de certo modo o esporte relaxou um pouco e foi passivo esse jogo eu acho que já tem um toque diferente né talvez eu estou para fazer um vídeo pré-jogo ainda aí você faz esse vídeo primeiro e de fato o jogo contra o Botafogo é um jogo que traz um peso do jogo do operário é meio que uma continuação do jogo do operário então tipo é uma resposta para o torcedor do esporte e é preciso que o esporte dê essa resposta dentro de campo para o torcedor para ele ter a esperança novamente intacta de que o esporte subiu porque antes desse jogo contra o operário todos os torcedores em alto e bom couro falavam que o esporte já subiu eu falei aqui que já subiu mas eu tenho uma pegada de análise né o torcedor ele estava falando que subiu pela confiança que os jogadores estavam implementando na torcida então é preciso retomar isso aí porque a reta final é uma reta muito delicada e aí o esporte está muito próximo eu digo com toda certeza do mundo se o esporte ganha o jogo mais tarde o esporte está na série A tranquilamente abre 5 pontos do quinto gente é muita coisa faltando 6 rodadas abre 5 pontos ah tem muita coisa para acontecer sim gente sim tem tem muita coisa para acontecer mas não dá para descartar a lógica disso aí o estudo dá para entender que a lógica é pô meu time tem 5 pontos quase 6 pontos de diferença para o quinto faltando 6 rodadas é meio que matar 2 rodadas e deixar 4 rodadas aí para fazer a pontuação devida que no caso é mais 2 vitórias em 4 jogos e aí vai ficar faltando 2 vitórias vamos dizer assim neutras ou 2 jogos neutros mais 2 jogos guardados para a reta final para brigar pelo título digamos assim buscar algo a mais mas de fato é isso deixa o like aí faz aí a tua opinião prevalecer nos comentários e abraço para todo mundo me dá essa moral aí gente muito obrigado aí sempre vocês por prestigiar o meu trabalho e aí e aí